Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo a Natália e hoje eu quero trazer 7 dicas que podem te ajudar a conseguir acordar mais cedo todos os dias. O meu último vídeo postado aqui no canal, que também foi o meu primeiro, eu trago a minha rotina acordando às 5 horas da manhã. E eu faço isso porque às 9 eu começo a trabalhar e esse é o intervalo que eu faço algumas coisas que eu escolhi fazer nesse momento. Depois eu posso explicar um pouco melhor sobre o que é que eu faço às 5 horas. E aproveito para te convidar para assistir esse vídeo que você já consegue ter uma noção de como é que acontece a minha rotina de segunda a sexta. E a primeira dica que eu quero trazer para vocês é conheça o que faz mais sentido e o que funciona melhor para o seu corpo, para a sua rotina, para a sua produtividade. Hoje eu acordo às 5 horas da manhã e amo acordar esse horário, mas foi depois de uma série de testes. Eu tentei fazer exercício à noite, não conseguia, tentei fazer tarde, também não fluiu bem. Quando eu adaptei toda a minha rotina e coloquei ela para começar mais cedo, eu vi que funcionou muito melhor para mim. Com vários testes eu me descobri uma pessoa muito mais diurna. Então se para você é melhor fazer tudo isso que eu faço à noite, tudo bem, mas eu preciso testar para ver o que é que vai funcionar melhor. Então a primeira dica é essa. Pode ser que você não seja a pessoa da manhã e está tudo bem, está tudo certo. A segunda dica que eu quero dar para vocês é tenha um porquê. Só para acordar, sentar no sofá, ficar olhando para o teto até dar o horário do compromisso, não adianta. Você vai acordar no primeiro dia, no segundo vai desligar o despertador e até eu recomendaria continuar dormindo. Então se você não sabe exatamente o porquê de você estar fazendo isso, se isso não for muito claro para você, você não vai conseguir seguir essa rotina por muito tempo. Então eu, Natália, acordo às 5 horas da manhã, porque eu funciono melhor quando eu acordo de manhã e faço tudo que eu tenho para fazer durante a manhã, logo cedo, do que deixar para fazer de noite, que eu sei que isso não vai acontecer. Eu não vou conseguir fazer as coisas que eu preciso. A terceira dica que eu quero dar para vocês, que também se conecta muito com as outras duas que já apareceram aqui, é saiba exatamente o que você vai fazer durante esse horário e coloque também coisas prazerosas. Então mais uma vez, se você conhece o seu corpo, sabe que isso vai funcionar para você e você tem um porquê de acordar nesse horário, e você sabe exatamente o que você vai fazer, as coisas fluem melhor. E coloque nesse meio tempo coisas que você gosta de fazer. Então escolha um exercício físico, se for o caso que te agrade, leia um livro que você curta bastante, ou faça uma meditação, ou aproveite esse tempo para tomar um café com um pouco mais de calma, ou fazer um momento de autocuidado, de skin care, de cuidado com o cabelo, com o corpo, enfim. Então escolha e coloque na sua rotina da manhã, ou nesse momento que você escolheu acordar ali mais cedo, para fazer algo também que você goste e se interesse muito. A quarta dica é dormir cedo. A rotina da noite é tão importante quanto a rotina da manhã, sobretudo se você quer acordar cedo. Nos testes que eu fiz aí durante a minha vida para descobrir uma pessoa realmente diurna, quando eu colocava o despertador e acordava cedo, eu passava o dia super cansada. Mas era óbvio, porque eu resolvia dormir muito tarde. Aí a matemática, se a gente precisa dormir ali pelo menos umas 7, 8 horas por noite, se a gente dormir tarde, não faz sentido acordar cedo, e o nosso corpo vai sentir. Então a rotina da noite muito bem estabelecida também nos ajuda a acordar cedo, de forma tranquila, e ter um dia tranquilo no dia seguinte. Então hoje eu acordo às 5 e não passo o dia querendo dormir a qualquer momento. Passo o dia bem, e a hora que me dá sono é realmente a hora de dormir, já que já é de noite. Então essa é a quarta dica. Dormir cedo para conseguir acordar cedo. A quinta dica, que também se conecta com essa dica 4, é Na hora de dormir, deixe o celular longe de você. Essa foi uma dica que me ajudou demais a dormir no horário que eu planejei. Eu deixo meu celular numa bancadinha que tem na frente da minha cama, então para eu acessá-lo eu preciso levantar. E isso me ajuda de duas formas. Na hora de dormir, porque eu não fico navegando no celular durante muito tempo, e eu não tenho controle nenhum, eu assumo. Então se eu começar a navegar no celular, eu não vejo a hora passar. Então já me ajuda a, de fato, deitar na cama para dormir. E também me ajuda na hora de acordar. Já que o celular desperta, eu preciso levantar para apagar o celular. E aí é uma escolha mais fácil não voltar a dormir. Se eu já estou em pé, já levantei, já acordei, já fui desligar meu celular, aí eu já começo o dia no automático mesmo. A sexta dica é crie um empilhamento de hábitos. Natália, que diabo é empilhamento de hábitos. É simplesmente você colocar sempre um hábito após o outro. Então você sabe que eu vou acordar cedo, e assim que eu acordar cedo, eu vou direto ao banheiro trocar de roupa. Assim que eu trocar de roupa, eu já vou para a cozinha tomar um café. Assim que eu tomar um café, eu já vou ler ali um pouco. Assim que eu ler, você vai estabelecendo sua rotina, colocando sempre uma ação depois da outra. Porque isso te tira essa sensação de ter que decidir, ah, o que é que eu vou fazer agora? Você já sabe, já é automático. Você sabe que depois disso vem aquilo e por aí vai. No dia a dia, a gente faz alguns empilhamentos de hábitos de forma natural. Por exemplo, se a gente está dirigindo e aparece uma ambulância ou um carro de polícia com a serine ligada no nosso retrovisor, é automático que a gente desvie o carro, que a gente vá para outra pista e dê passagem para esse carro que está passando. Então isso é automático, é um empilhamento de hábito. Você se acostumou a ver o carro da ambulância ou o carro da polícia e dar passagem. Assim como você sabe que se deu a hora de dormir, você vai escovar o dente. Então é automático. Então a ideia é criar esses hábitos sempre, um após o outro, porque você consegue já fazer as coisas mais no automático sem precisar ficar pensando, agora é a hora de fazer o quê? Bom, e a sétima e última dica que eu gostaria de deixar aqui para vocês é faça isso sempre por você. Não porque está todo mundo fazendo, porque postaram na internet, porque está na moda. Entenda quais são os seus objetivos e volta lá para a dica 1. Vê se isso faz sentido para você. Se fizer, seja disciplinada e faça. Então nem sempre eu acordo super motivada, feliz, empolgada, uhul, 5 horas da manhã é a hora de levantar. Tem dia que eu prefiro ficar na cama dormindo, com certeza, mas eu levanto porque eu sei que é importante para mim, porque eu tenho objetivos, tenho coisas ali que eu preciso fazer nesse horário. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se essas dicas te ajudaram, deixa nos comentários aqui embaixo, ou se você tem outra dica também que já possa ter te ajudado em algum momento, conta para a gente. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, e aproveita para me seguir lá no Instagram também, que a gente fica um pouco mais junto. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!